Fiat Itavema São Mateus, olha que carro, meu! É isso mesmo, Grand Sena, venha conhecer aqui na Fiat Itavema São Mateus, toda a linha zero quilômetro a pronta entrega, venha fazer o test drive, conhecer o carro, excelente negócio aqui na Fiat Itavema São Mateus nesse final de semana. Agora, semi-novos você encontra aqui, e o mais legal, com procedência, procedência! Exatamente, carros com 150 itens revisados, com garantia, revisão, tudo em perfeitas condições o carro. Italo, vamos só começar as ofertas, vamos lá! Isso, esse é um Brava, Brava 2003, 16780, um carro que está muito bonito, tem roda, ar, direção, vidro, trava, carro bem completo. Carro espaçoso para viajar para a família. Isso, é um carro para a família, essa é uma ideia aí, LX 1.4 2006, completa também, ela está R$ 26,990. Agora, olha outro carro que com certeza cabe no seu bolso. Isso, esse é um Palio File, taxas muito boas, 2007, duas portas, R$ 18,290. Agora, vamos ver, olha outra oferta, ano 2007, que carro bacana também para a família, é um carro mega espaçoso. Exatamente, essa é uma Palio Candy LX 1.4 2007, ela está R$ 25,590. E aqui, olha gente, você pode parcelar, vem bater papo com o Ítalo. Aprovamos o seu crédito por telefone, pode ligar para a gente, nós aprovamos o seu crédito. Que bala! Ó, qual que é esse carro agora? Esse é um Peugeot 216, é o Moonlight, esse carro tem teto solar, ar-condicionado digital, rodas de liga leve, esse carro é completinho, R$ 25,780. Olha o preço do carro. Carro bacana, bem esportivo, super show de bola. Vamos para outra oferta para finalizar. Esse é um carro sedão, carro com porta-mala, bem legal esse carro, é um Polo Sedão 1.6, também completo, ar-condicionado digital, banco de couro, 2007, esse carro está R$ 28,690. E a Fiat Itavema, o telefone? O telefone aqui é R$ 20,10 23,00. Olha, gostou dessas ofertas? Vem para cá, que tem muito, mas muito mais. E olha, as parcelas maravilhosas e o melhor preço. Exatamente. E outra coisa, carros com procedência, não pode esquecer disso. Falou tudo.